Música Olá, boa noite. Estamos no ar com Redação TVE nesse 3 de março, dia de abertura do desfile das escolas de samba no Carnaval de Porto Alegre e eu falo aqui direto de onde acontece logo mais o desfile no Complexo Cultural do Porto Seco. A TVE, como vocês já sabem, vai fazer a transmissão desse desfile juntamente com a Cubo Play e tanto a Escola Prata quanto o Grupo Prata quanto o Grupo Ouro a gente vai acompanhar tudo com a nossa reportagem e lembrando que é a primeira vez, de forma inédita a TVE também junto com a Cubo Play vai levar essa transmissão para todo o Brasil juntamente com a TV Brasil pela faixa Carnavais do Brasil e a gente vai mostrar tudo mas eu já começo falando um pouquinho do clima aqui, muita gente chegando a gente está com um pouco de chuva, vocês vão ver pela minha blusa aqui uma chuva fininha, não está atrapalhando não a vinda, muita gente chegando e quem já está aqui e que se preparou para essa chuvinha é o prefeito Sebastião Mello que está aqui de chapéu já, então se preparou, prefeito, expectativa muito grande um clima a gente sente de retomada, como é que está a expectativa de público? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Bom, primeiro um abraço ao time da TVE, dizer que a chuvinha está boa e o Rio Grande está precisando de chuva então nós vamos, carnaval, chuva, a gente dá para conviver, né? Olha, é um ato, atos preparatórios importantes para chegar a esse momento nós estamos tratando o carnaval já desde março do ano passado quando começou a primeira governança e de lá para cá fomos tratando em várias reuniões aí tem o setor público, tem as ligas, tem as parcerias bom, e chegamos ao momento do carnaval e que ele seja o carnaval da retomada com algumas novidades importantes primeiro, fazia 10 anos, né? que você cobrava aqui os ingressos nós chegamos à conclusão que para dar oportunidade àqueles que vêm desfilar e muita gente via aqui, naquele carnaval tão difícil da pandemia dizia, olha Mello, eu estou indo embora porque eu não tenho dinheiro para comprar o ingresso então a gente liberou as arquibancadas e no momento de crise, né, prefeito, muita gente sem dinheiro então fizemos de forma organizada, os lotes foram distribuídos e deixamos uma pequena reserva porque daqui um pouco pode faltar alguém então se tiver mais uma arquibancada liberada a gente libera sempre com segurança porque você não pode botar mais pessoas que é aquilo que o PPCI concedeu, né? os camarotes todos foram vendidos a opinião é nosso parceiro aqui, está muito bonito vocês estão vendo a iluminação e tenho certeza absoluta que vai ser uma grande festa e eu quero pedir aqui, né, de que separe lixo, né, de que direção não casa com bebida alcoólica as linhas de ônibus foram mais reforçadas nos bairros das escolas então também acho que vir no coletivo é mais seguro, voltar no coletivo é mais seguro e que a gente possa no final desses dois dias vencer a escola que melhor apresentar aqui essa é uma bela disputa, eu andei por todas as quadras e vi muito entusiasmo o prefeito tem torcida para alguma ou não, para todas? eu sou imperador, né, eu sou imperador, mas eu respeito muito as demais escolas o senhor é campeão então, está lutando para manter o campeonato é, mas veja bem, acho que o prefeito tratou igualmente, a prefeitura e toda a equipe tratou igualmente todas as escolas, né nós fizemos o fomento para as escolas se prepararem, né então foi dois grupos, o grupo prata recebeu um valor o grupo ouro recebeu outro valor depois tem um bom investimento aqui na infraestrutura, de som, dos camarotes veio aqui, segundo piso, voltou, voltou no carnaval a prova está aí, a gente está ouvindo, né prefeito é o prefeito gentilmente, né, veio aqui nos atender que ele já vai começar a abrir esse desfile com o bloco do DMLU então quero agradecer demais a sua presença, prefeito Sebastião Mello e desejar um ótimo desfile aí para o bloco e para todas as escolas aqui da nossa cidade e mais uma vez, muito obrigado, vocês da importância para a cultura popular acho que o carnaval é uma das festas mais legítimas do Brasil o Porto Alegre tem um belo carnaval e ele precisa, né, estar pulsante e levar para o Brasil, levar para todos os lares que não estão conosco esta bela arte, esta manifestação é um gesto de grandeza da TV Brasil e da nossa TVE então muito obrigado a vocês, tá? estamos juntos com o carnaval, obrigadão prefeito muito bom desfile, satisfação, falar com o senhor, obrigada a sua equipe e a gente vai falar agora com o Claudio Fagundes da Cuboplay que está aqui conosco, a Cuboplay que é nossa parceira estamos localizando ele aqui, vem Claudio essa chuvinha aqui, agora deu uma parada e fala para a gente parada no teu guarda-sol ele está brincando comigo que eu estou no guarda-sol aqui por isso que o pessoal talvez não esteja vendo tanto a chuva Claudio, conta como é que... primeiro, né, agradecer essa parceria que já deu certo, né, TVE e Cuboplay e como é que está toda a preparação, né, para fazer essa cobertura que a gente sabe que é muito complexa cobrir, né, uma manifestação assim, que é tão forte e ao mesmo tempo que tem beleza por tanto lugar, né como é que está essa preparação da Cubo e também de alguma forma, né, a nossa aqui, né Ah, com certeza acho que é um segundo ano já de transmissão e de parceria, né, com a TVE agora a gente ainda conseguiu a TV Brasil a gente vai levar o Carnaval de Porto Alegre a primeira vez na sua história para a rede nacional que é uma coisa muito importante leva para o mundo através da Cuboplay, mas a TV ainda é um veículo significativo aí para as pessoas assistindo esse ano tem uma evolução de todos os aspectos da infraestrutura da pista, infraestrutura de transmissão também então eu acho que, inclusive das escolas, visitando os barracões então o palco está preparado e acho que hoje a gente vai ver um desfile muito bonito, né desses artistas que se preparam o ano inteiro para estar aqui nesse palco pena que a chuvinha está dando, né, um friozinho na barriga mas vamos lá, vai dar tudo certo dá aquele medo, mas o pessoal do Carnaval, né, sabe que chuva, sol o que for vai ter espetáculo aqui, né, Cláudio? diminui um pouco o brilho, talvez, das fantasias mas aumenta a garra, elas vão com mais energia para a pista e compensam o mau tempo, né obrigada, viu, Cláudio Fagundes que veio aqui falar da nossa transmissão aqui muito obrigada, viu e sucesso, né, para todos e todas nós aqui com essa transmissão do Carnaval e agora, então, para a gente já ir se preparando a gente vai conferir a ordem dos desfiles dessa primeira noite Quem abre a série Prata nesta sexta, às 7h40, é a Acadêmicos da Orgia que homenageia o poeta Oliveira Silveira Em seguida, a Mocidade da Lomba do Pinheiro vai apresentar um samba-enredo sobre a origem do povo negro e a escravidão Às 9h40, a Praiana destaca a etnia Banto, da África Central Já a Império da Zona Norte conta a sua própria história através da figura do seu fundador, Pedro Guilherme Fechando o grupo, às 11h40, a Escola Copacabana traz um enredo sobre os Agudás, negros libertos no Brasil que retornaram à África À meia-noite e quarenta, a Bambas da Orgia abre o desfile da série Ouro homenageando a Escola de Samba Portela Em seguida, a Fidalgos e Aristocratas conta a história de Chica da Silva A Acadêmicos de Gravataí, às 3h da manhã, projeta o futuro da sua cidade de origem A Força da União é o tema da Imperatriz Dona Leopoldina E fechando a noite, a Unidos de Vila Isabel leva um enredo sobre o ouro para a avenida A tribo Oscomanchos abre os desfiles da segunda noite A Escola Protegidos da Princesa Isabel é a primeira da série prata a entrar com um enredo sobre os Sete Pecados Capitais Em seguida, vem a Filhos de Maria, com a lenda de Obirici Samba puro, às 9h40, conta a história da erva mate Depois, a União da Tinga faz uma homenagem ao seu bairro de origem Fechando o grupo, a Unidos da Vila Mapa apresenta a princesa africana Sara Forbes À meia-noite e quarenta, começam os desfiles da série Ouro A Império do Sol vai falar sobre o direito à habitação Depois, vem a Imperadores do Samba, homenageando o Teatro São Pedro Às 3h da manhã, a União da Vila do Iapei celebra os 60 anos da imigração coreana no Brasil A Estado-Maior da Restinga fala sobre Anastácia, mulher negra escravizada E à noite termina com o Samba-enredo sobre Negalu, da Escola Realeza Está aí, deu para conferir não só a programação da primeira noite Como da segunda programação de desfiles, a entrada das escolas de samba por cada noite Então lembrando que a TVE, em parceria com a Cubo Play, faz a transmissão das duas noites E tanto o Grupo Prata quanto o Grupo Ouro E a gente vai falar mais de Carnaval e de como é que está toda essa movimentação para a cultura Com o secretário da Cultura de Porto Alegre, secretário da Cultura e Economia Criativa, Henri Ventura Secretário, conta para a gente como é que está essa expectativa da Prefeitura Que fez um investimento para esse Carnaval acontecer Apoiando aí essa manifestação que já é tão tradicional da nossa cidade Bem-vindo Obrigado, obrigado a todos que estão aqui nos assistindo a TVE É uma expectativa enorme, gigante, do Lamia ao Sarandi Onde nós estamos aqui, Porto Alegre, a região metropolitana As mais de sete cidades que participam do nosso Carnaval aqui Que é uma das maiores manifestações culturais do nosso estado e do nosso país E hoje abrindo com chuva, evento com chuva para Shakespeare É sinal de boa sorte Então eu tenho certeza que nós vamos ter um grande evento aqui Uma retomada depois de dez anos com a gratuidade nas arquibancadas Essa iluminação que vocês estão vendo Vão assistir hoje à noite de LED, última tecnologia É a mesma referência lá em Sapucaí, no Rio de Janeiro e em São Paulo também Então em termos de estrutura, tecnologia Nós vamos ter um grande Carnaval Estamos esperando agora o público E as escolas, as gramiações que vão desfilar aqui Elas podem fazer um belíssimo espetáculo para a cidade É, a gente está... O pessoal deve estar acompanhando, né, atrás de nós Já a preparação do bloco, né, do DMLU A gente já está começando a ouvir o samba E, secretário, conta pra gente, assim, em termos de movimentação também Para a economia da cidade, né, qual a importância desse evento O que ele gera, né, para tantas pessoas que trabalham também com o Carnaval Hoje nós temos aqui mais de mil pessoas trabalhando diretamente Fora os indiretos Nós temos mais de 20 mil pessoas, expectativa para cada noite As alegorias são montadas com um mês de antecedência As atividades nas escolas de samba ocorrem o ano inteiro São inúmeros profissionais Isso é geração de emprego, de renda Para além do desenvolvimento social Do caráter emancipatório que a cultura tem Através do Carnaval Da inclusão que o Carnaval traz também Gera todo esse movimento da economia criativa Desde da costureira, do artesão, enfim Até o operador aqui de televisão, da imprensa São inúmeros profissionais Isso é muito importante No Brasil a gente está vendo o país movimentar quase 10 bilhões de reais Em termos de impacto econômico do Carnaval no país inteiro São milhares de empregos Então cultura é desenvolvimento social Mas também é desenvolvimento econômico Através da cadeia produtiva do Carnaval E a gente está destacando com tranquilidade A transmissão Porque a gente sabe também que tem Uma presença já garantida aqui Secretário, muita gente aqui Vem para conferir o Carnaval E foi um sucesso Então vamos ter um grande público também Vamos ter uma grande transmissão Da TV, da Google Play aqui Isso demonstra a grandeza Dessa manifestação cultural A importância que ela tem E vocês vão poder assistir aqueles que estão distantes Em todos os lugares, rincões aqui do Rio Grande, do país Vão poder ver essa grande manifestação O prefeito ao fundo aqui falando Que a cultura é a alma da cidade Então a gente precisa contagiar positivamente a cidade, as pessoas E a imprensa tem um papel fundamental e importante Através da transmissão aqui Com certeza, muito obrigada Viu o secretário Henri Ventura Pela entrevista aqui Do Redação TV Muito obrigada E sucesso para todo mundo E para o senhor também aqui Nessa noite de Carnaval Obrigada E agora a gente vai conhecer um pouco mais Da história Dessas figuras que representam O nosso Carnaval de Porto Alegre Que compõem a corte Então a gente vai conferir A história da primeira princesa A Andriele Bruno Eu pisei a primeira vez No Complexo Cultural do Porto Seco Com seis anos de idade E daí nunca mais parei Minha foia do Carnaval Meus pais se conheceram no Carnaval Minha mãe desfilou a grávida do meu irmão Posteriormente venho eu Era um sonho que eu tive desde pequena Sempre ia no Tesourinho Assistir os concursos A minha família também Tinha esse sonho de ter alguém na corte E eu decidi vencer os meus medos E consegui Entrar para a corte do Carnaval Que nós possamos cada vez mais Levar na sua cultura Defender Porque o Carnaval é isso Muitas vezes é darmos voz Aquilo que nós queremos falar Então que as escolas consigam Defender os seus temas Com excelência E que ele seja muito bem representado E tenha sempre essa visibilidade Que ele merece É logo mais que nós voltamos Obrigado 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 De volta com o Redação TVE Vocês devem ter notado Para quem chegou agora Que eu não estou no estúdio Como de costume Porque eu estou aqui No Complexo Cultural do Porto Seco Onde já Já inicia Já o Carnaval Daqui Dos desfiles Das escolas de samba De Porto Alegre Ao fundo Aqui vocês vão acompanhar Que a gente tem o bloco Do DMLU Fizeram um chamamento O grito O famoso grito de guerra Muito bonito Lembrando que Os garis São esses profissionais Que trabalham Com o sol Ou com chuva Como a gente Vai ter Essa comunidade Carnavalesca Que vai desfilar aqui Mesmo se tiver chuva Por enquanto Uma chuva fininha Que se mantenha assim Mas Enquanto a gente Vai vendo Mais informações Sobre o Carnaval Aqui Direto do Complexo O Dural do Porto Seco Nós vamos Continuar vendo A série Sobre as personagens Da Corte E agora É hora de ver A segunda princesa A Bruna Campos Minha vida O carnaval É o meu amor Eu amo o carnaval No fundo do meu coração O carnaval Sempre fez parte Na minha vida Meus avós Eram sócios Rebindos do Bambas Minha mãe Fazia carro Do Bambas Minha família paterna Era toda do IAPI Então Minha família toda Carnavalesca E tão comigo Não seria diferente Carnaval Me deu Me ensinou Me fez aprender Me fez aprender a amar Me fez aprender a respeitar E saber o que O que é cultura Cada ano que passa Aprendo mais Pra ensinar Pros que estão chegando Que começarem Pequenininhos Que nem eu Eu vou encarar Com muita dignidade Com muito amor Com muito carinho Com muito respeito A minha cultura Ainda mais o carnaval Da minha cidade Onde eu nasci Onde eu fui criada E onde eu habito Que é o carnaval de Porto Alegre Já está rolando muito samba Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco Logo no DMLU Já embalando Todo mundo Que vai chegando Aqui Que vai enchendo As arquibancadas Também os camarotes E enquanto o público Vai chegando A gente falou Nesse início do programa Que está uma chuva Fraquinha ainda A gente tem Uma área De baixa pressão Aqui Trazendo instabilidade Pra todo o estado A perspectiva É de que chova E chova bastante Todo o Rio Grande do Sul Nesse final de semana O que é uma boa notícia Porque a gente sabe Que vem sofrendo Com estiagem Mas vamos conferir Como é que fica o tempo No final de semana A gente confere agora Na previsão No sábado As pancadas Podem ocorrer Em todas as regiões Ao longo do dia Durante a noite O tempo começa A afirmar Na fronteira oeste E o domingo Deve amanhecer Com sol Em parte Da fronteira Com a Argentina No restante do estado A instabilidade Segue atuando Com menos intensidade Amanhã As temperaturas Ficam abaixo Dos 30 graus Em quase todo O território gaúcho Mínima de 22 E máxima de 28 Em Porto Alegre Os termômetros Variam dos 19 Aos 26 graus Em Ijuí E dos 21 Aos 28 Em Santa Maria E agora é a hora De conferir Outra estrela Da nossa corte Do Carnaval De Porto Alegre É a rainha A Virginia Rosa Eu descobri o Carnaval Na adolescência A minha família É muito envolvida Nos bastidores Mas destaques Aí Não Eu fui a primeira Da família A realizar O sonho Do meu pai E a importância Da escola Para a comunidade Não é só No período carnavalesco É na parte Do verão Primavera Naquelas partes Mais difíceis E a gente faz Trabalhos sociais Comunitários Do qual a gente Alimenta Mais de 200 famílias Então como rainha Eu quero Não digo todos Mas o máximo De sonhos possíveis Eu quero realizar Principalmente Nossas crianças Eu quero trazer mais As crianças Para o carnaval Eu quero mais alegria Mais felicidade Colocar ali na avenida O nosso brilho A nossa alegria Então é isso que eu espero Lá no Porto Seco E a gente Vem chamando todo mundo Para vir aqui Para o carnaval De Porto Alegre E além do carnaval Tem muitas atrações Culturais Para curtir Nesse final de semana É o que você confere agora Hoje no Café Fonfon Às 9 horas Tem novo show Do projeto Bel Medula A cantora Isabel Nogueira Comemora 10 anos Na capital Com repertório Em formato inédito Acompanhada por Luciano Zanatta E banda Toca em versões orgânicas E apresenta Novas músicas Para o público Ingressos antecipados No Simpla E no local Hoje tem show De Gilberto Gil Em concert No auditório Araújo Viana O cantor E compositor baiano Vem a Porto Alegre E faz mais duas Apresentações extras No sábado E no domingo No mesmo local Na sexta E no sábado Às 9 da noite E no domingo Às 8 Ingressos Na plataforma Simpla E até domingo Dá para conferir Muito jazz E música Instrumental Em Porto Alegre É o Festival Paulo Moreira Que traz diversos Artistas Homenageando O jornalista Que por anos Comandou Sessão Jazz Pela rádio FM Cultura O evento Acontece Em diversas Casas De show Da cidade Você confere Locais E ingressos No site Que aparece na tela Amanhã O grupo Samba De Moça Faz show Às 9 e meia Da noite No Alcabar No bairro Navegantes No repertório Samba De raiz Pagode 90 Axé E muita Música Brasileira A casa A casa abre Às 6 da noite Ingressos Na plataforma Assíntua Música Gostoso No meu amor Carinhoso Se eu fosse você E pra encerrar Com Chape de Ouro A nossa série Sobre a corte do carnaval De Porto Alegre A gente fala Do rei da folia O rei Momo Já apaga o link Vamos conferir Minha história Com o carnaval Ela se começou Em 2009 Eu estudei Esquisitos Do carnaval Eu já estudei Pra ser jurado De mestrado Porta Bandeira Eu já fui Diretor de destaque De uma escola Já fui Departamento de carnaval De outra Já trabalhei Em barracão É um conjunto Que me dá Tudo isso Porque eu gosto Da emoção Sempre quando eu falo Quando eu fazia fotos Eu gostava de captar A emoção das pessoas Então a emoção Que me faz Ter todo esse amor Pelo carnaval As pessoas Tenham a corte Como algo Ali que seja simbólico Que vai ter o carnaval Depois que escolhe a corte É considerado Que o carnaval começou Então o carinho É muito grande E nosso principal objetivo É captar crianças Pois é o futuro Do nosso carnaval Várias meninas Querem ser rainhas Então a gente quer Dar a oportunidade De elas sonharem A gente quer Que quando termine O nosso reinado Seja a corte Que deixou todo mundo sonhar Pois é o samba Já está firme e forte Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco Desfile então Já acontecendo Com o bloco Do DMLU E lembrando Que assim como eu Toda a equipe da TV Vai continuar aqui Para transmitir Para todos vocês O desfile dos grupos Prata e Ouro Ao longo dessa noite Então você fica agora Com a programação Da TV Brasil E daqui a pouquinho Não sai daí Porque a gente vai voltar Com a transmissão Do carnaval de Porto Alegre Então eu espero Todo mundo Que está nos acompanhando Chama mais gente Para acompanhar também Que a gente se vê Na transmissão Do carnaval de Porto Alegre Em parceria com a Cuba Of Clay E para todo o Brasil Pela TV Brasil É logo mais então Espero todo mundo E uma boa noite E se cuide Que vai ver no chão Lá, 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 lê Oh, oh, oh Lá, lá, lê Oh, oh, oh Lá, lá, lê, lá, lê Oh, oh, oh É a cultura que vai ver no chão Vou mais um então Aí Vou pedir para você mudar Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Alô, lá, lá, lê, lê Só me liguei de vocês aí A semana inteira Fiquei esperando A te ver só ouvindo A te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Não tem era Não tem era Não tem era De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu dissero E o ano inteiro Não quero dinheiro Eu só terá E espero para ver se você vem Hoje já começa a vir alguém Porque eu te amo Eu e vocês Eu e eu e eu